Então você decidiu que carro popular é a sua praia dentro do leilão? É a sua praia onde você pode comprar pra usar e principalmente comprar pra revender? Então nesse vídeo, fica até o final comigo, eu vou te mostrar um galpão cheio de carro popular e esses são os carros mais baratinhos que você encontra dentro do leilão, tá? Se tá chegando agora, deixa um like, se inscreve nesse canal que todo dia tem vídeo de leilão. Todos esses carros estão aqui no pátio da VIP Leilões que ficam em Recife. Eles estão espalhados pelo Brasil inteiro com mais de 30 pátios, tá? Fica ligado. O que eu vou te mostrar é estoque, vai pra leilão. Então toda a minha dica é o seguinte, tudo que você tá vendo aqui, faça o cadastro e espera. Na hora que aparecer, você pum, dá o pulo do gato, tá bom? E eu tenho certeza que a primeira pergunta que me fazem é, Du, qual que é o valor? Galera, é leilão e leilão não existe valor. Quando vai começar, eles colocam um valor inicial. Aquele valor inicial, gente, tanto faz, não serve pra nada. Por isso que é importante, o link eu deixo na descrição, você cadastra e você olha. Você bota lá na busca, Gol, beleza, vai aparecer vários. Aí você viu isso aqui, vai estar o valor inicial, tá? Então você tem que se atentar dentro do leilão, porque nesse vídeo não adianta eu te falar valor. Além da plataforma não entregar o vídeo, não adianta de nada você saber de uma dessas. Só pra te avisar, um carro desse aqui é vendido por menos de 15 pau, tá? Só pra te avisar. Mas beleza, ó, se liga, é um Gol completinho? É, legalzinho. É o carro mais básico, meu, cara, aquele, aquela tranqueirinha legalzinha que todo mundo gosta. É isso aqui, meu amigo, isso aqui é o mais básico pra quem quiser começar dentro do leilão. É um carrinho que vai ser o quê? De 15 pau pra baixo, é assim que funciona. Vamos junto, ó. Fica comigo até o final desse vídeo, tem um galpão inteiro pra te mostrar aqui, ó. Eu tô falando, galera, de carros de 10, 15 mil, tá? Pra quem quer começar no leilão. Quidzinho, já é um pouquinho mais acima. Mas mesmo assim, você acha, ó, quem veio aqui atrás, vamos ver se tá bom, tem um classique, ó. Tá vendo? Ó, um classiquezinho aqui. Isso aqui, ó, vamos analisar esse carro. Todos esses que eu tô mostrando pra vocês é carro recuperado de financeira, tá? O banco foi lá, você foi lá, financiou, você não pagou as prestações, o banco tomou e coloca pra vender dentro de leilão. O que que tem nesse carro aqui, ó? O que que eu faria, Edu? Primeira coisa, quatro pneuzinho. Troca. Ah, tá mais ou menos. Não, troca, troca. Quatro pneuzinho. Põe na ponta do lápis. Isso aqui, vamos ver se dá pra recuperar, ó. Dá pra recuperar sim, dá pra recuperar. Tem que pintar, pra ficar bonitinho. Teto queimado. Tem que pintar o teto, tá? Galera, isso aqui é o primeiro carro pra você, tá? Passando a letra pra você. O que mais? Esse carro tem que pintar algumas partes, mas você tem que chamar bastante no polimento. Qual que é a minha dica pra um carro como esse aqui? Pra você que vai comprar o seu primeiro carro, tanto pra usar ou tanto pra revender, é um carrinho que você tem que pagar mais barato. E nesse tipo de leilão, cara, por exemplo, na VIP, por exemplo, nesse pátio eles tem mais de 3 mil carros. É a possibilidade hoje pro brasileiro, que não tem toda a grana pra comprar, pode comprar dentro do leilão. Mas Edu, eu não quero comprar pra revender, eu quero só comprar pra usar e eu não tenho dinheiro. Dentro desse leilão eles também fazem um financiamento. Agora imagina, se na loja custa 20, no leilão você pagou 10 e tem a possibilidade de financiar, é uma conta que você tem que fazer se é bom ou não pra você. Mas tem essa possibilidade, tá? Que é uma coisa muito legal. Ó, classique. Vamos ver se tá aberto, eu já mostro pra vocês. Ó, cara, simplesão. Olha aqui. Imagina você pagar uns 12 contas num carro desse aqui. É o máximo também, viu? Legal, cara. Ó, possibilidade. E o que é legal nesse tipo de leilão, cara, só pra explicar, eles fazem leilão todo santo dia, cara. Todo santo dia. É uma infinidade de carros, cara. Imagina, todo dia tem 3 ou 4 sessões. Então é de manhã, uma tarde ou uma noite, cara. Todo dia. Se você não achar uma possibilidade, cara, alguma coisa que tá fazendo de errado. Por exemplo, ó, mais um golzinho. Tá vendo como tem carro popular? Mais um golzinho, cara. Ó. Carro popular só os antigos, né? Porque novo já não tem mais, né? Olha que bonitinho isso aqui. Tá vendo? E o que é legal é o seguinte, meus amigos. Eu tô aqui no pátio de Recife. Ah, mas Edu, eu tô aqui em São Paulo. Não tem importância. Se você comprar um carro desse em Recife, tá em São Paulo, existe frete, existe transporte. Você pode comprar, cara. Então você não tem que se apegar na região que você tá. Você pode usar o Brasil inteiro a seu favor, cara. Palio. Mesma coisa. Galera, tem um pouquinho de poeira, mas a gente tá num lugar coberto. E isso aqui é muito legal. Porque protege o carro. Muito legal isso. Ó. Palio. Também. O que mais? Tem uma só mais um popularzão aqui. Ó. Tem Argo também, ó. Argo. Isso aqui é legal pra quem faz aplicativo, né? Tem bastante. Meu, o que tem de Argo aqui é muito grande, cara. Bastante Argo. Sandirin. Ó. Tá. Isso aqui eles colocam os pontos que foram ralados, tá vendo? Mas tá tudo de boa também. Ó um quidzinho ali. Galera da segurança dando um rolê aqui também, cara. Vamos dar uma fuçada aqui, ó. Ó um quid. Kiwizinho também. Esse aqui é mais novinho. Também vai pra leilão. Tudo isso aqui é estoque, tá, galera? Tudo isso aqui que eu tô mostrando vai pra leilão. Quer ver um carro? Assim, cara. Tem gente que não gosta, mas isso aqui, cara, é tão honesto, mas tão simples, cara. Que qualquer pessoa consegue. Imagina que eu pagar isso aqui 7 conto, cara. Imagina. Parabéns, você não anda mais de busão, cara. É perfeito. Agora, no meio aqui do negócio, cara, eu vi um que, meu, ele não é simplesinho. Mas veio parar no leilão. Acho que é o Tiggo 8 esse aqui, ó. Ó que bonito. Vou mostrar. Recuperado de financiamento, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Não é blindado. Novo. Novo. Cara, esse aqui é muito legal, cara. Eu acho esse carro muito louco, cara. É o Tiggo 7 Pro. Eu acho esse carro aqui muito bonito. Olha que bonito. Leilão também, ó. Voyage pra leilão. Que mais? Onix também. Voyage bonitinho, né? Ó, apesar de tudo que eu tô mostrando pra vocês é um estoque que vai ainda pela frente, esse aqui eu acabei de achar no site deles, ó. E ele vai agora, tá? Mas quando esse vídeo for pro ar, já foi. Mas é só pra vocês se ligarem, tá? O site é esse aqui, ó. Em cima, ó. Vipleilões.com.br. Cuidado com o site falso. E tá aqui, ó. Então, nesse exato momento, tem 17 pessoas disputando esse carro com 21 mil reais. Você viu que o lance começou com 13? Mas a galera quer esse carro aqui. Vamos ver. E vai à noite, hein? 2018, tá vendo? É legal. Eles colocam todas as fotos, se tem chave. Eles fazem um checklist legal do carro. E vai mostrando, vai mostrando, ó. Você pode financiar, se você quiser. Tá vendo aqui, ó. Financiar em até 60 vezes. Tem parcela de carro que começa com 500 reais. Quem sabe pode ser uma possibilidade pra você. E tem todas as informações aqui, tá vendo? Então, eles falam assim, tem step. Mostra tudo no carro. E tem a possibilidade de financiar. Bacana, né? E as informações aqui embaixo, tá vendo? Carro funcionando. Então, entrou aqui, ó. Situação de entrada. Carro funcionando. Ele tá aqui em Pernambuco. Carro recuperado de financiamento. Legal. Então, esse carro, por conhecimento desse, acabei de encontrar. Ele vai amanhã, no dia seguinte que eu tô gravando esse vídeo. Mas você vai ver esse vídeo depois, tá? Mas é só um exemplo pra você. Ó. Tá vendo, ó. Desse jeitinho. Do jeitinho que tá, é o jeitinho que você compra. Mais um exemplo aqui de carro que as pessoas gostam de buscar em cima de leilão, cara. Lógico, não é um carro popular, mas apareceu na minha frente. Eu vou mostrar. Essa torta bonita. Legal esse acabamento aqui que deram, né? Legal. É um opcional. Gostei. Ficou bonito, cara. Coloca nos comentários aí. Eu achei bonito. Eu não gosto muito desse carro, mas ficou bem bonito, cara. Mais uma vez, um carro recuperado de financiamento. Ó. Legal, né? E sabe o que é legal? As vezes, você pega um carro como esse aqui, na região que você mora. Eu não sei qual estado, qual cidade que você mora. As vezes você pega um carro como esse aqui, onde você mora não é legal. Só que ele é legal em outro estado. Por exemplo, eu tô em Recife. Recife, às vezes a galera não curte esse carro. Só que no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul, ou São Paulo, as pessoas já gostam. Então, nada impede você, por exemplo, de entrar numa disputa de leilão, pegar o carro aqui de Recife e mandar pra São Paulo, entendeu? Lembra que a Vip tem quatro leilões, todo santo dia. Cara, é carro que não acaba mais. Ó. Aí você pega uma Duster aqui. Isso aqui é giz, tá? Porque quando entra, eles vão marcando o que tá arranhado ou não. Depois eles lavam, fica legalzinho. Tá vendo? Você pega um carro reparado de financiamento, legal. Isso aqui é detalhe, tá, gente? Detalhezinho besta. A minha sugestão é o seguinte. Pra fazer conta, você tem que fazer a conta reversa. O que é a conta reversa? Nada mais é do que você pegar o valor mais barato que tem no mercado e quanto você poderia pagar num carro desse. Colocando na conta, quanto que vai ser a transferência, quanto que é pra arrumar óleo, filtro, pneu, se precisar, dentro da sua inteligência de mercado. Fez todas as contas reversas, é aí que você pode botar na ponta do lápis se você vai usar ou se você vai revender. Se você for revender, um carro recuperado de financiamento, sei lá, 60%, 65%. Carro sinistrado, 50%, 55%, se for um carro assim muito fácil de fazer, tá? Cada um tem um entendimento de leilão e pode fazer. Ó, Fiat Idea também. Faz tempo que eu não vejo ideia. Isso aqui, cara, apesar de não ser tão simples, eu considero um carro popular. E Polen. Meu, que carrinho legal. Isso aqui tá aparecendo igual coelho, velho. Parece que se reproduz esse carro, tem muito polo dentro dos leilões. Aí você pega um carrinho desse aqui, ó, recuperado de financiamento. Cara, que legalzinho, né? Comfortline, deixa eu ver se tá aberto. Tá aberto? Tá aberto. Ó, que bonitinho, cara. Automático, tudo. Vai pra leilão também, fica ligado, tá? Todas as informações estão no link aqui embaixo. Polo, cara, recuperado de financiamento. Vai pra leilão. Ó, que achadinho legalzinho, cara. Quer ver? Vamos dar uma volta aqui no pátio, ó. Mais umzinho, um carro. Olha. Aí, isso aí já é patrão, né? Cara, eu acho tão bonito esse carro. Legal, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o seguinte, ó. Esse pátio aqui, cara, é muito grande. É fora da realidade, tá? Meu, eu não sei se você conhece muito os leilões pelo Brasil inteiro. Eu viajo o Brasil inteiro nos leilões, cara. Eu vou te contar uma coisa. Esse pátio, se eu não me engano, de Salvador, dos caras. Mano, é muito fora da curva, cara. Quer ver? Dá uma olhada ali de cima. E tantos outros, meus amigos. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é tudo estoque, tá? É tudo estoque. Isso aqui é estoque. Lá pra trás, onde tá levando aquele carro é estoque. Pra lá, tá vendo? Que eu já mostrei em outros vídeos. É tudo estoque. Então, meus amigos, eu te falo, cara, que a possibilidade existe. Eles são parceiraços, cara. É um leilão legal, porque eu gosto de mostrar porque os caras fazem um trabalho muito legal. E, principalmente, tem opção pra você comprar. Não importa se você tem 100 mil reais, 10 mil reais. Edu, só tenho 8 mil reais. Tenho 15, tanto faz. Tem opção. É só saber procurar. E essa história que a galera fala Edu, o carro tá mais caro do que na loja. É porque você não sabe fazer conta. Quando você entra pra fazer conta, e, mais uma vez, se você procura qualquer coisa, então qualquer coisa te serve. E pra você fugir disso, de qualquer coisa te servir, cara, presta atenção no que realmente vale a pena e, principalmente, naquilo que você quer. Porque quando você acha aquilo que você quer e um propósito, seja usar ou seja revender, é aí que as coisas acontecem. Aí você pega esse mundo de possibilidades e tá na palma da sua mão. Então, é só saber fazer. Quando eu mostro esse tipo de leilão, esse tipo de carro, é pra você se ligar que nesse canal, eu te ensino não você comprar um carro simples. Como que você pode pegar tudo isso e colocar dinheiro no seu bolso? Tanto faz se você vai comprar pra usar ou comprar pra revender. O importante, por exemplo, se você for comprar pra usar dentro do leilão, é que você pague num preço tão legal que por mais que você use o carro durante dois anos, daqui a dois anos, você pode vender o carro pelo mesmo valor que você pagou ou até um pouquinho mais. Meu amigo, isso é economia. Porque todo mundo sabe, se você vai comprar o carro numa loja, você já perdeu o teu dinheiro. É assim que faz. E dentro de leilão, você pesquisando, você consegue sim comprar um carro tão bom quanto dentro de uma loja, tá? Porque a galera quer muito procedência e mal sabe que dentro de leilão as coisas funcionam ainda melhor, tá bom? Outra possibilidade de você pegar uma situação, qualquer carro assim e botar dinheiro no seu bolso, revendendo. Lembra da Roda da Fortuna? Não conhece? Tem vários vídeos que eu explico aqui, tá? Principalmente, meu amigo, pega um bom leilão. Porque um bom leilão vai te fazer ganhar dinheiro e não vai te tomar teu tempo. Porque um leilão que não é legal vai tomar o seu tempo, não vai ter um pós-legal, um pós-venda. Antes vai ser meio confuso, cara. Então pega um leilão muito legal. Por isso que no meu canal eu só indico bons leilões, tá? Todas as informações da VIP Leilões estão todas aqui embaixo. Não esquece, eles têm financiamento se você precisar. Eles fazem quatro leilões todo santo dia. É leilão que não acaba mais, cara. Os caras são gigantes. Se você gostou desse vídeo, meu amigo, deixa um like, se inscreve nesse canal que todo dia eu mostro boas oportunidades. E eu quero que você se dê muito bem nos leilões em todo o Brasil, tá bom? Tamo junto. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho